Esporte Show, oferecimento de umbro, a marca oficial da Chapecoense. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo à Arena do Esporte Show. Aqui você acompanha o melhor de esporte amador e esporte profissional, então a partir de agora fique bem informado. Hoje vamos ver como foi o jogo ontem à noite no ginásio da ADC, as meninas do futsal feminino de Chapecó conquistaram aí a semifinal e agora vamos para mais uma final da Liga Nacional contra o time ali que está aqui, buscando cada vez mais espaço, conquista e títulos. Tem também as notícias da Chapecoense, um bate-papo com o André Paulino, ele que marcou o jogo aí na última terça-feira. E tem também, claro, o representante de Chapecó no Campeonato Sul Brasileiro de Carte. No último final de semana ele conquistou a segunda etapa. Tudo isso ao som de Júlio Grásio. O Esporte Show já está no ar, então não sai daí, fica comigo. E tem o seu caneco de boteco em boteco até o dia clarear. Amanhecer, grudadinho em você, deixa tudo acontecer, hoje eu quero te amar. Muito bom, é assim que começa hoje o Esporte Show. É quinta-feira, a gente já está nesse clima, viu? Só ao som de Júlio Grásio. Júlio, obrigada pela tua participação novamente. Obrigado a você, obrigada. Aqui na nossa arena, né? E hoje então, com boas notícias, teve o show de lançamento. Exatamente, vou trazer uma novidade, umas imagens do show também. A gente fez o lançamento dia 17, né? Foi muito legal, agradecer a todo o povo que compareceu no meu show, pra mim foi muito importante, né? O lançamento da carreira só, no final. É o primeiro show sozinho, né? Sim. Primeiro show sozinho. Foi uma experiência única, né? A partir de agora, então... Agora é trabalhar, né? Verdade. Ter bola pra frente. Isso aí. Júlio, você é nosso convidado então, pra ficar o programa todo com a gente e daqui a pouquinho mais música e bate-papo. Obrigado, Té. O assunto agora então é Chapecoense. E hoje estou aqui, ó, muito bem acompanhada então com o André Paulino, que marcou aí um golaço na terça-feira lá contra o América, lá em Natal. E ele tá aqui então pra gente pra contar um pouquinho aí de toda essa bela campanha que a Chapecoense vem fazendo na Série B. André, obrigada aí por esse nosso convite. A gente sabe que não é fácil pra vocês, é muita viagem, é um campanato longo, quase nunca conseguem ficar com a família, mas conseguem um tempinho pra falar aqui com a gente. Obrigada. Bernardo, boa noite. Obrigado pelo convite. Sabemos da desgaste, da viagem, mas graças a Deus a gente sempre pecou um tempinho pra dar atenção aos torcedores. Tá certo. André, que bela campanha, né? O jogo terça-feira, foi um jogo assim, muito difícil? Como é a tua avaliação assim nessa partida? Olha, a gente tinha pensado já que esses dois jogos iam ser difíceis pra gente, contra o Bragantino e contra o América. Então a gente já tinha trabalhado nosso psicológico, inclusive sofremos uma derrota lá em Bragança pro Bragantino, foi um jogo muito truncado, muito difícil e graças a Deus, como a gente falando com todos, a gente precisava trazer pelo menos um ponto pra casa. Uma graça a Deus, fomos felizes, trazer três pontos e vencer o América, fora de casa. Agora sábado já tem jogo, né? Aqui na Arena Condá, contra o Icasa. O que dá pra esperar? Sim, sem dúvida. Sabemos da dificuldade que vai ser o jogo, que os times estão vendo aqui jogar contra a gente, tá tudo sendo fechadinho. Então vamos ter paciência, vamos ter tranquilidade. Trabalhamos forte hoje. Vamos trabalhar amanhã. Deus quiser ficar preparado pro jogo de sábado. Agora sim, você vê o que o André falou, trabalharam hoje, amanhã, chegaram de viagem ontem. Como é que é assim pra aguentar toda essa sequência de jogos e viagens? É verdade, é um pouco difícil, a família sofre com isso, mas é a nossa profissão, foi isso que a gente escolheu. Então a gente tem que ter a qualidade, estamos vivendo um momento bom, esperamos dar continuidade, então isso vale a pena. E hoje a gente ia concentrar, o comandante liberou hoje pra gente ficar um pouco com a família, mas amanhã já estamos concentrados, se Deus quiser pensar bem, focar pro jogo de sábado. Agora sim, a preparação física também é muito importante, e isso o Anderson Paixão deixou vocês assim no ponto certo, né? Sim, sem dúvida, o Paixão sempre pega no nosso pé, é um baita profissional demonstrando isso com a gente aí, e como eu falei, tá todos preparados, e vamos fazer um bom jogo de sábado, se Deus quiser, com uma bela vitória. Tá certo, agora sim, o bacana, gente, que na Chapecoense não é só atacante que marca gol, a gente até comentou ontem aqui no programa, que quem entra dá conta e também os gols saem, tanto de você que é zagueiro, né? Sim, sem dúvida, o Jomar vem trabalhando com a gente muito forte, como a gente somos ótimos, temos estatura alta, então vem trabalhando muito forte no KBC, e graças a Deus fui feliz, faz o gol da vitória na terça-feira, e se Deus quiser, tentar sair no sábado. Tá certo, agora aí tem as imagens do jogo, como é que foi o momento do gol, assim, André? Olha, eu já tinha falado com o Paulinho, pra ele não bater muito forte, só a sábado lá na área, porque ele não tava me marcando, eu tava achando um pouco de facilidade ali, e graças a Deus fui feliz, na hora que eu falei com ele, ele bateu e pude fazer o gol na vitória. Até outras vezes, né, que vieram os jogadores aqui, eu até perguntei isso, e agora pergunto pra ti, no momento, assim, da cobrança de falta, dá tempo de vocês conversarem? Eu digo assim, ah, faz isso, bate aqui, que nem você falou, que conversou com ele e tal? Sim, sem dúvida, eu conversei com ele no intervalo, como eu vi a facilidade do zagueiro me marcando, que não tava encostando em mim, e na hora da falta eu fui lá do ladinho dele e falei, pô, Paulinho, só dá a levantadinha que eu vou alcançar a minha cabeça na sábado, e graças a Deus consegui. Olha só, André, assim, a gente vê que é uma bela campanha da supecoência, até que, o que muitos não esperavam, né, mas pra chegar até aqui, a supecoência tem mostrado um trabalho sério, comprometido, e o que mais você alia aí, de motivos, né, que possam estar levando o time aí, de repente, até pra Série A? O que você acha que é o diferencial desse time? Olha, o nosso diferencial é pensar jogo a jogo. Lógico que temos sonhos, mas primeiro o nosso objetivo é se manter na Série B, e todos têm consciência que o nosso time é de operário, se a gente não marcar, não correr, não vai conseguir o objetivo. Então, isso que tá sendo um grande sucesso, esperamos fechar esses dois jogos, chave de ouro, e já ter tranquilidade, que segundo turno vai ser muito difícil, mas vamos se preparar pra fazer uma bela campanha no segundo turno. Agora, e aqui falar do jogo de terça, da próxima terça, porque contra o Palmeiras, inclusive, eles estão anunciando como se fosse uma decisão, né? Sim, sem dúvida. Lógico, primeiro tem que pensar em casa, no sábado, vai ser um jogo muito difícil, mas logo com certeza a gente pensa no terça-feira, que todos querem jogar contra o Palmeiras. Então, esperar, vamos fazer um grande jogo, como a gente tá sempre fazendo, e se Deus quiser, tentar buscar três pontos, se não der, pelo menos buscar um pontinho. Tá certo, André. Só conta um pouquinho pra gente aí da tua carreira aí, né, no futebol. Tu começou com quantos anos, como é que foi? Sim, a minha base foi no Madureira, no Rio de Janeiro, eu sou carioca. Comecei com dez anos de jogar bola. Meu penúltimo clube foi em Novo Hamburgo, inclusive eu vim pra Chapecoense ao convite do Itamar Chuli, e estou aqui um ano e quatro meses, muito feliz. Gostou do Chapecó, se adaptou bem? Com certeza, tirando o frio, tá bom demais. Eu ia falar, o friozinho que sempre pega, né, o pessoal de surpresa que chega aqui, né? Sem dúvida, a família sofre demais, inclusive esse dia teve frio, mas graças a Deus a gente tava em Natal, mas a família sofreu bastante aqui. Eu imagino. Agora, a torcida também faz a diferença aqui em Chapecó, né? Sim, sem dúvida aqui, inclusive eu tive uma oportunidade de jogar Serie A agora, tive um convite da portuguesa, e optei de ficar por causa disso, que os torcedores são apaixonantes e eu gosto da cidade. Que legal. André, obrigada aí pela tua participação, pelo teu tempo, né, que a gente sabe que é precioso e que realmente veio até aqui pelo Esporte Show. Eu agradeço o convite, obrigado. Sucesso, tá, parabéns aí por toda esta campanha, e sábado faz um convite pra encerrar aí, faz um convite pro torcedor comparecer. Torcedores, pode comparecer sábado, se Deus quiser, todos com garra vão sair com a vitória. Tá certo, então. Isso aí é o André Paulino, então, mais um craquei da Chapecoense. Agora a gente vai a um rápido intervalo, mas é claro, ao assunto do nosso amigo aqui, Júlio. Se por acaso um dia eu te fiz chorar A intenção era te fazer sorrir Jamais faria algo pra te magoar Eu só queria os teus segredos descobrir Quando ficar em silêncio Com o pensamento distante Não resisto o ciúme Quero saber, mas você não responde Não procure fugir desse amor Se foi Deus quem nos aproximou Nossa história não pode ter fim Eu nasci pra você Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Eu nasci pra você Eu nasci pra você